Sabonete Francis acredita que flores têm poder. Poder de espalhar alegria. Você descobriu um jeito só seu de florescer na diversidade. Francis também. Agora seus sabonetes trazem três vezes mais perfume e vêm com óleos florais de flores de todo mundo. Pra você levar sua primavera particular, sempre com você. Vem, chegou a hora de florescer. Francis, vista o poder da flor. Francis, vista o poder da flor.